Oxe, quem faz trança? A toca é a direita, foi? Tão lindas! A tatu! Eu nunca imaginei que a Andrea gostava de reggae. Vocês acreditam? Nunca imaginei, tô passando com a Andrea. Vamos, vamos! Mesmo que eu me interesse com as pessoas de casa, eu pudei viver junto ali, sabe? Eu tava vendo uma coisa só, uma energia só. Eu te sentar, cara, você vir com a gente é absurdo. Que é do começo aí, ouvir isso todos os dias. E a gente é hoje, e tá hoje aqui, ele vem com a nossa passagem, uma energia tão positiva e mostrando que a gente tá espalhado, cantando reggae, dançando reggae juntos, né, velho? Cantando reggae, aleluia já. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos mais. E eu tô no reggae, aleluia já. E eu, valeu a pena, e eu, sem praça, tô de ilusões. Sou bom rapaz, só eu não tenho tradição, e vou gravar a partida, só de boa família. Quando a polícia cai em cima de mim, a fé parece que sou fera. A fé parece, a fé parece, a fé parece, a fé parece. Vamos lá, me curte, vamos lá, me curte, vamos lá, me curte, vamos lá, me curte, a gente acaba perdendo, o que já aconteceu. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo, e eu sou uma árvore bonita, que precisa ter os teus cuidados. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. 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 Com você um pouco mais Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família É sim, já seria assim E nem sonhava, eu poderia Você viesse e queresse Hoje não havia chance mula de um dia, você seria uma alegria, toda tua, tu sabe a minha. Tô perdido de amor, vem me na morada, tô perdido de amor, vem me na morada. Tchau, tchau.